Ela é do tipo brilhinha, só anda com as melhores patricinhas O padre grife ela tem de mutirão Então sai da pista que carro não pega avião Ele tem tudo que ela gosta, mas não sabe como pegar Calma que eu vou te ensinar, é muito fácil, você nem vai precisar falar Ô coroa da lancha, quer saber como ter a Fernanda E aí? Faz o pix que ela ama, manda o pix que ela ama Ô coroa da lancha, quer saber como ter a Fernanda Faz o pix que ela ama, é só jogar na conta Arrastou pra cima, com o dedinho chama Mas esse é o piseiro com grave sucesso com a mulherada Eu sou o parceiro Gabriel Príncipe, com o príncipe dos paredões Só anda com as melhores patricinhas O padre grife ela tem de mutirão Então sai da pista que carro não pega avião Ele tem de mutirão, ele tem tudo que ela gosta, mas não sabe como pegar Calma que eu vou te ensinar, é muito fácil, você nem vai precisar falar O coroa da lancha, quer saber como ter a Fernanda E aí? Faz o pix que ela ama, e manda o pix que ela ama O coroa da lancha, quer saber como pegar a Fernanda É como? Faz o pix que ela ama, é só jogar na conta Arrastou pra cima, com o dedinho chama E assim